Vale a pena prestar o próximo concurso TJMG para oficial e técnico-judiciário? Meu nome é Guilherme Machado, eu sou servidor público e também autor do blog Quero Passar em Concurso. Olha, eu quero que você saiba que eu também já estive aí no seu lugar com essa mesma dúvida. Eu não tinha certeza se realmente valia a pena investir tempo e dinheiro me preparando para o concurso TJMG. É que eu li tanta notícia pessimista, tanta notícia negativa na internet que realmente ficava na dúvida. Eu tinha medo, eu ficava inseguro, eu pensei, será que vale a pena prestar esse concurso? Será que depois eu não vou me arrepender? Mas eu corri o risco, prestei esse concurso e fui aprovado, nomeado duas vezes no concurso TJMG. Uma para o cargo de nível médio, oficial-judiciário, outra para o cargo de nível superior técnico-judiciário, nível superior em direito, beleza? Hoje eu sou servidor do TJMG e eu não me arrependo disso. E eu decidi gravar esse vídeo para te dar cinco motivos fortes para você também prestar o próximo concurso TJMG. Desde já eu te adianto que eu considero que o quinto motivo é o mais importante, tá? E no final do vídeo eu vou te dar uma dica matadora que eu tenho certeza que vai fazer a diferença para a sua aprovação, beleza? Mas antes de começar eu já te peço, clica no botão vermelho aqui embaixo, se inscreve no canal. Outra coisa, gostou do vídeo? Clica no joinha, dá um like para você é uma coisa simples, uma coisa rápida, mas para a equipe aqui do canal isso é muito importante. Então vamos lá, vamos começar. Então vamos lá, que a partir de agora eu vou te dar cinco motivos fortes para você prestar o próximo concurso TJMG. Motivo número um, a vagas, é isso mesmo. Eu canso de ouvir por aí que não adianta prestar o concurso TJMG que o tribunal não nomeia ninguém. Isso é verdade? Não, não é verdade, eu vou te falar porque esses comentários começaram a surgir por problemas que aconteceram em concursos específicos. Por exemplo, o concurso 2009 da primeira instância. O que o tribunal fez? Ele pegou os aprovados, nomeou o artículo precário e aí o concurso venceu, vários desses precários não foram efetivados e ficaram sem o cargo. Mas o que eu tenho que te falar é o seguinte, o fato de ter acontecido problema em concurso específico não significa que vai acontecer em todos. Inclusive o CNJ já proibiu esse tipo de nomeação a precário, a título precário no TJMG. E eu sou a prova viva de que o tribunal nomeia sim. Por quê? Porque no meu primeiro concurso, no da segunda instância, realizado em 2007, eu fiz profissional judiciário, nível médio, eu fiquei na colocação 426. Aí eu falei, caramba, fudeu tudo, nunca vou ser nomeado, não tenho a menor chance. Mas depois de cerca de um ano da homologação do concurso, eu fui nomeado. Então eu sou a prova viva de que o tribunal nomeia sim, já fui nomeado duas vezes lá no tribunal, tá? E também eu quero te dar uma boa notícia. Com base em levantamento feito pelo tribunal em 2018, atualmente existem 2.800 cargos vagos no tribunal de justiça. É, e esses cargos serão aprovados por quê? Por você que for aprovado nos próximos concursos. Agora, de onde que surgem esses cargos? É porque a rotatividade no tribunal de justiça é muito alta. Geralmente as pessoas tomam posse no tribunal e continuam estudando para outros concursos, como juiz de direito, promotor de justiça, defensor, delegado, enfim. Elas continuam estudando para outros concursos e aí elas passam nesses concursos, pedem a desoneração do tribunal e surgem novas vagas. E essas vagas são aprovidas por quem? Pelos aprovados nos próximos concursos. Então, a rotatividade é muito alta, tanto que existem atualmente 2.800 cargos vagos. Se você quiser saber para quais cargos são essas vagas, confere o link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, beleza? Agora, motivo número 2, salário em dia. É, olha só, vou te falar, lá no tribunal o salário inicial pode até ser baixo, tá? Mas pelo menos é pago em dia, você trabalha com essa tranquilidade, com essa garantia. Enquanto os poderes, como a executiva aqui de Minas, está quebrado e os servidores estão recebendo de forma, estão recebendo atrasado e ainda possível de forma parcelada, infelizmente, lá no tribunal não, tá? Lá no tribunal, o tribunal nem espera o quinto dia outro para pagar. Ele paga todo dia primeiro do mês e nunca atrasou. Já estou a cerca de 10 anos no tribunal e o meu salário nunca atrasou. Outra coisa, 13º salário, o tribunal nem espera o final do ano para te pagar. Ele já te paga a primeira parcela no mês de julho, no meio do ano, e a segunda em dezembro também nunca atrasou. Terço de férias, nunca atrasou. Você saiu de férias? Pode conferir lá na sua conta que o seu terço de férias vai estar lá, beleza? Então, lá você trabalha com essa tranquilidade, com essa garantia de salário em dia, e isso é muito bom. Terceiro motivo, benefícios. Lá no tribunal, não olha se você vai escolher entre prestar o concurso do tribunal ou não. Não lê em conta pelo salário inicial, tá? Porque ele pode ser baixo, mas ele é complementado pelos benefícios que o tribunal oferece e que são pagos em dinheiro. Agora, Guilherme, quais benefícios são esses? Vamos lá. Primeiro, vale refeição. Atualmente está em R$ 884,00 e é pago em dinheiro junto com o seu salário. Segundo, auxílio creche. Atualmente está em R$ 699,00 e é pago por filho matriculado na escola até os 7 anos de idade. Então, se você tiver 3 filhos de até 7 anos de idade matriculado na escola, você vai receber 3 auxílios de R$ 699,00 cada, tá? Outros auxílios que foram criados recentemente. Auxílio transporte, R$ 150,00. Auxílio saúde varia de R$ 200,00 a R$ 300,00, a depender da sua idade, tá? Então, no final das contas, esses benefícios fazem a diferença, complementam o seu salário. Se você for somar, dá cerca de R$ 2.000,00 a mais no seu salário e esses benefícios, repito, são pagos em dinheiro e também sofrem reajuntos periódicos, beleza? Agora, quarto motivo, folgas. Eu gosto muito desse motivo porque dá muito para aproveitar a sua vida lá no tribunal, porque você tem algumas folgas que são muito bacanas, muito legais. Guilherme, quais folgas são essas? Vamos lá. Primeiro, férias. Enquanto em outros órgãos você tem 30 dias de férias por ano, 30 dias corridos lá no tribunal, não. Você tem 25 dias úteis de férias por ano. Então, as férias são contadas em dias úteis e isso faz a diferença. Outra folga que você tem, férias prêmio. A cada 5 anos de efetivo exercício no tribunal, você tem direito a 3 meses de férias prêmio, o que também é muito bom. Outra folga que eu gosto muito, recesso de final de ano. É, vai do dia 20 de dezembro até o dia 6 de janeiro. No ano seguinte você está de recesso, você está de folga. Apenas poucos servidores trabalham e não trabalham todo ano, tá? Um sorteio, um redesamento. Em 10 anos de tribunal eu trabalhei só um recesso. Então a regra é que você, final de ano, você estará de recesso, beleza? Outra folga. Abona aniversário. É, dia do seu aniversário, esquece. Você não precisa ir trabalhar, você está de folga. Bom, outra, essa que eu mais gosto, tá? Essa aí faz a diferença demais, a gente gosta muito. É o abono semestral. Lá no tribunal a gente chama esse abono de artigo 70. O que é isso? Você tem direito a 3 faltas injustificadas por semestre ou 6 por ano, tá? Faltas injustificadas por quê? Você não precisa perguntar ao seu chefe. Você, eu não posso tirar o artigo? Não. É direito seu. Você só precisa comunicar ao seu chefe que você vai faltar naquele dia. Então você tem 3 faltas por semestre, beleza? Então essas são as folgas que você tem direito no tribunal. Você, quando depois for aprovado, você vai poder utilizar essas folgas para estudar para outros concursos. Ou então você vai simplesmente curtir a sua vida de concursado junto com a sua família, junto com seus amigos, beleza? Agora, quinto e último motivo que eu considero mais importante. Carreira. É, muita gente desiste de prestar o concurso do tribunal por causa do salário inicial, que realmente é baixo, eu concordo. Só que você não pode analisar o salário isoladamente. Você tem que analisar a carreira e a média e longo prazo, a carreira do tribunal é boa. Por quê? Porque periodicamente você tem alguns reajustes no seu salário. Quais reajustes são esses? Primeiro, por meio das progressões, tá? Que são anuais. A carreira do tribunal é dividida em padrões, que a gente chama de PJ. Você anda num PJ e vai evoluindo durante a carreira. Cada ano você sobe alguns PJs. Num ano você sobe um PJ. No outro ano, no ano seguinte, você sobe três. E assim vai alternadamente. Sobe um PJ, sobe três. A cada ano. Num ano sobe um, no outro ano sobe três. E cada PJ desses corresponde a aproximadamente 3% de reajuste do seu salário. Então, na prática, como funciona? Num ano você tem 3% de reajuste. Num outro, nove. Num ano, três. Num outro, nove. E assim vai durante a carreira. Além das progressões, você também tem as promoções, em que você concorre com outros servidores, para ver quem tem mais títulos, pós-graduação e outros títulos que o tribunal define. E quem passar nessa promoção sobe de classe e ainda recebe sete progressões. Sobe sete PJs de uma vez só, o que dá um aumento muito bom no seu salário. Outro diferencial da carreira também é o adicional de desempenho. Se você não tiver o mínimo nas avaliações de desempenho, mínimo necessário, você passa a receber o adicional de desempenho, que dá um adicional de 10% no seu salário a cada cinco anos de efetivo exercício. Então, repito, a cada cinco anos de efetivo exercício, 10% a mais do seu salário, esse adicional vai até 70% quando você completar 35 anos de carreira no tribunal também faz uma puta diferença esse adicional no final das contas, tá? E por último, a data base, tá? O que é isso? É a reposição das perdas inflacionárias pela inflação. O tribunal paga anualmente essa data base que é a reposição das perdas inflacionárias. O tribunal atrasa, viu, a data base, mas paga. Paga sempre atrasado, mas paga essa data base, beleza? Então, se você levar em conta a carreira como um todo, a média e a longo prazo, vale a pena prestar o concurso TJMG. Não descarte esse concurso só pelo salário inicial, que eu concordo, repito, é baixo, mas a carreira é boa a médio e a longo prazo, beleza? Então, eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha se convencido de prestar o próximo concurso TJMG e eu quero te ajudar a ser aprovado nesse concurso. Eu vou te deixar, não sai daí, que agora eu vou te deixar uma dica matadora para você passar já no próximo concurso, beleza? Vamos lá, que a partir de agora eu vou te dar uma dica matadora, que eu tenho certeza que vai fazer a diferença para a sua aprovação no próximo concurso TJMG. É o seguinte, eu já te falei que eu fui aprovado e nomeado duas vezes no concurso TJMG, mas por que eu estou repetindo isso? É para me gabar? Não, claro que não. É que eu quero compartilhar com você a minha experiência nesse concurso. Eu quero te ajudar a ser aprovado no concurso TJMG. E o que eu fiz para te ajudar? Eu criei duas páginas, tá? A primeira página é uma página específica para o concurso TJMG, onde eu reúno nessa página todas as informações que eu tenho, todo o conteúdo que eu acho que pode te ajudar nesse concurso. Dicas de curso, dicas de materiais de estudo, artigos, vídeos com dicas de estudo específicas para o concurso TJMG, método de estudo, enfim, está tudo lá. Você precisa falar, ah, Guilherme, qual o curso que é bom para o TJMG? Vai estar lá. Guilherme, eu quero saber as últimas informações sobre o concurso TJMG. Vai estar lá nessa página. Então, vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link para você ter acesso imediato a essa página. E essa página é atualizada constantemente, então, coloque aí nos seus favoritos, acessa sempre lá para ficar antenado sobre as últimas novidades do concurso TJMG e também ter acesso a dicas de estudo, cursos, enfim, está tudo lá, tudo que eu posso reunir, que eu acho que vai contribuir para a sua aprovação, coloque lá nessa página, beleza? Confere aqui embaixo na descrição o link para você acessar essa página agora mesmo. A segunda página que eu criei é um Instagram, isso, é um Instagram específico para o concurso TJMG, é uma comunidade exclusiva para quem vai prestar o concurso TJMG. E o Instagram é uma forma de você ter acesso imediato, rápido e fácil, em qualquer lugar, às últimas informações sobre o concurso TJMG. Nesse Instagram eu coloco informações sobre previsão digital, eu posto também dicas de estudo, dicas de cursos, eu indico até cursos gratuitos, lá está aí de qualidade, já postei lá, enfim. É uma forma de você se atualizar rapidamente sobre o concurso TJMG e tem muito conteúdo bacana lá. Me segue lá no Instagram, confere o link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você ter acesso agora mesmo a esse Instagram e me seguir por lá. Outra coisa, eu só te falei que esse Instagram é uma comunidade exclusiva, né? Por quê? Porque lá nesse Instagram você vai ter acesso direto a mim. Lá você pode mandar suas dúvidas, manda um direct para mim com a sua dúvida que assim que puder eu vou te responder, beleza? Responda a todos pessoalmente. Pode demorar, mas eu respondo. Outra coisa, por que esse Instagram também é uma comunidade exclusiva? Porque lá reúne milhares de concurseiros que também vão prestar o concurso TJMG e aí você pode trocar ideias, trocar experiências com essas pessoas que estão passando pelo mesmo processo que você está passando, beleza? Então confere o link aqui embaixo na descrição e acesse esse Instagram e me segue por lá, beleza? Então é isso. Vou ficando por aqui. Gostou do vídeo? Clica no joinha, dá um like. Ficou com dúvida, deixa um comentário. Então, um abraço. Tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti